Nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar 90 dias, 7 dias ou 24 horas aqui no WhatsApp de mensagens temporárias. Vem comigo até o final desse vídeo para ver essa dica. Aqui no WhatsApp possui essa configuração de mensagens temporárias. Como a gente pode ver aqui, se você iniciar essa ferramenta aqui, as suas conversas serão apagadas no período que você escolher. Se você, por exemplo, não quer que as suas conversas fiquem registradas ou que você quer que elas sejam apagadas por 24 horas, 7 dias ou durante 90 dias, você pode selecionar aqui ou mesmo deixar desativado. Se você colocar aqui por 90 dias, aí todas as suas conversas que você fizer durante 90 dias, a partir de quando você ativar esse modo, serão apagadas automaticamente. Elas vão ficar permanentes por 90 dias, ou 7 ou por 24 horas. Então, se você não quer deixar registrado nada, você ativa essa função e tudo será apagado. Beleza, pessoal? Essa foi a dica aqui no canal Tecnodroid. Vou ficando por aqui. Até a próxima.